Fala, concurseiros! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Última aula, hein, da Consolidação Normativa, aula 11, parte 2. Hoje vamos ver o GCRIM e o SEACS. Então, vai assinar o meu canal, ative as notificações, deixe o seu like e, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Consolidação Normativa, aula 11, parte 2, o que veremos na aula de hoje. Vamos continuar vendo a parte de juizados especiais, né? Só que agora, os criminais, os GCRIM, das rotinas aplicáveis aos juizados especiais criminais, das centrais de audiência de custódia, o SEACS, dos deveres dos servidores designados para atuarem nas centrais de audiência de custódia, do cadastramento no Sistema de Audiência de Custódia. Sistema de Audiência de Custódia do CNJ. Então, isso que veremos na nossa aula de hoje. Vamos iniciar. O SEAVENTUÁRIO dos Juizados Especiais Criminais praticará, entre outros atos ordinatórios, o seguinte, né? Então, ele vai praticar no seu dia a dia vários atos ordinatórios. O que é ato ordinatório? Aquele ato sem conteúdo decisório, né? Atos administrativos. Então, ele vai praticar esses atos e mais o que nós vamos ver agora. Vai certificar nos autos, dia e hora dos recebimentos na serventia. Do que? TCO, termos circunstanciado de ocorrência, dos processos recebidos por declínio de competência, né? Quando outros órgãos do Poder Judiciário remetem os feitos para ele, porque é de competência dele, né? Então, dos processos recebidos por declínio de competência e das cartas precatórias. Então, ele vai certificar dia e hora de recebimento, lá na serventia do GECRIM, os TCOs, os processos recebidos por declínio de competência e as cartas precatórias. Vai certificar a data designada para audiência preliminar, intimando o representante do Ministério Público e, se for o caso, representante da Defensoria Pública, pessoalmente, por oficial de justiça avaliador. E também vai certificar a data da audiência preliminar às partes, por via postal. Professor, mas o que é audiência preliminar? A audiência preliminar é aquela que vem antes do processamento do feito, lá nos Juizados Especiais Criminais. As partes vão tentar entrar num acordo, né? Com posição civil dos danos. Elas vão tentar entrar num acordo de uma indenização, de um pedido de desculpas ou a transação penal. PRDs ou multa, né? Penas restritivas de direito ou multas. Vai se objetivar o quê? Que a pessoa não fique presa, né? Uma pena diversa de pena privativa de liberdade. Então, a audiência preliminar vai sustentar isso, né? Com posição civil dos danos ou a transação penal. Portanto, ele vai certificar a data designada para audiência preliminar. A quem? Intimando o Ministério Público e, se for o caso, a Defensoria Pública, ambos por oficial de justiça avaliador. Lembra que esses dois órgãos têm que ser intimados pessoalmente. Tanto o promotor, como o defensor público. E vai intimar as partes por via postal. Vai consultar no sistema informatizado ou no livro de tombo e certificando-se nos autos. Se consta processo anterior contra o autor da infração. E se este já foi beneficiado com transação penal. Por quê, professor? Porque lá na Lei nº 9.099, só vai poder fazer a transação penal se cumprir os requisitos. Ele não pode ter sido condenado definitivamente à pena privativa de liberdade, né? E também não pode ter recebido esse benefício da transação penal nos últimos cinco anos. Então, por isso que vai fazer essa pesquisa aqui. Vai consultar nos sistemas informatizados. Certificando-se nos autos. Se consta processo anterior contra o autor da infração. E se esse já foi beneficiado com a transação penal. Porque se tiver essas duas coisas aqui, ele não vai poder ter a transação penal de novo, né? Então, por isso que vai fazer essa consulta. Vai providenciar por qualquer meio idôneo a requisição de boletim de atendimento médico da vítima, laudo de exame de corpo de delito, laudo de exame de substâncias entorpecentes, ou qualquer outra peça técnica, ou ainda informações sobre o comparecimento da vítima ao exame. Então, vai providenciar todos esses documentos a respeito da vítima, para juntar aos autos do processo. Vai organizar semanalmente a pauta de audiências preliminares. Então, você vai fazer a organização da pauta das audiências preliminares daquela semana, né? E vai mandar para os órgãos. A gente vai ver isso já, já. Vai fazer imediata a vista dos autos ao Ministério Público, quando na audiência preliminar não se obtiver acordo, dando ciência ao autor da infração que deverá comparecer ao cartório, para recebimento no prazo estabelecido pelo juiz, de cópia da denúncia ou ciência do arquivamento. O que você está dizendo aí? Você vai fazer vista ao Ministério Público, quando na audiência preliminar não se obtiver acordo. Então, quando não se obtiver acordo naquela audiência anterior, né? Que as partes tentam fazer a composição civil dos danos, ou a transação penal, para o indivíduo não ficar preso, né? Então, se não tiver acordo nessa audiência preliminar, você vai fazer o quê? Vai dar a vista dos autos ao Ministério Público. O Ministério Público vai levar os autos, ou você vai fazer a remessa para o Ministério Público, dando ciência à parte que deva comparecer no cartório, para receber cópia da denúncia ou ciência do arquivamento. Lembra que você não vai dar informações de dentro do processo por telefone. Por isso que você vai solicitar a parte que vá ao cartório, para receber tanto a cópia da denúncia ou ciência do arquivamento, porque você não vai entrar dentro dos detalhes do processo por telefone. Então, a parte tem que ir lá no cartório para receber tanto a cópia da denúncia, como ciência do arquivamento. Vai providenciar a intimação do defensor público para as audiências de instrução e julgamento, quando o autor da infração não comparecer à audiência preliminar acompanhado de advogado. Então, quando na audiência anterior, o autor da infração não for com advogado, eles são intimados para comparecer à audiência preliminar. E na audiência preliminar, o autor da infração não vem com advogado, então, na próxima audiência, você vai solicitar que o defensor público esteja presente, para defender a parte se ela não vim com advogado. Então, você já vai fazer essa intimação do defensor público, para que ele já estreja presente lá. Eventualmente, se a parte não estiver com advogado, ele vai representar esse autor da infração. O magistrado vai designar servidor para atuar na função de supervisor de conciliação, com as seguintes atribuições, né? Lembra que o conciliador é aquele auxiliar da justiça que vai ajudar nos juizados especiais. Então, o magistrado vai designar servidor para atuar na função de supervisor de conciliação, né? Agora, vamos ver as atribuições dele. Vai recrutar e organizar as equipes de conciliadores, providenciando a formação e treinamento, preferencialmente através do exágio. O que é exágio, professor? É a Escola Superior de Administração Judiciária. Lembra? Quem vai fazer o treinamento e aperfeiçoamento de servidores é o exágio. A gente viu isso lá na Logerge, na aula 1 ou na aula 2, se não me engano. Supervisor de conciliação vai recrutar e organizar as equipes de conciliadores, providenciando a formação e o treinamento, preferencialmente através da Escola Superior de Administração Judiciária, né? Que vai fazer esse treinamento e aperfeiçoamento de servidores. Vai controlar o cadastro dos conciliadores e atualização dos dados. Vai controlar a frequência dos conciliadores, sugerindo ao magistrado desligamento, no caso de faltas não justificadas. Vai providenciar a inscrição dos conciliadores em cursos de mediação e temas jurídicos, de modo que não prejudique o serviço. Então, é o supervisor de conciliação que vai ver qual é o dia melhor para esse conciliador poder fazer esses cursos, para não prejudicar o andamento do serviço. Então, o supervisor de conciliação que vai providenciar a inscrição do conciliador em cursos de mediação ou temas jurídicos. Vai preparar a pauta das audiências, encaminhando horário e datas às delegacias. E vai gerenciar as audiências, incluindo termos e conteúdos das assentadas. Vai gerenciar as audiências, inclusive os termos de conteúdo das assentadas. Então, ele vai fazer todo aquele gerenciamento lá a respeito dos conciliadores. Aqui é o supervisor da conciliação. Então, ele vai fazer a supervisão dos conciliadores do GCRIM. É esse cara aqui, né? Um servidor designado pelo magistrado. Ele vai ser o supervisor da conciliação. Vai coordenar todos aqueles conciliadores que tem lá no GCRIM. Vai controlar o pregão. Vai realizar as audiências preliminares na ausência do conciliador. Por quê? Lembra que o seu eventuário não vai poder atuar como conciliador. Em hipótese nenhuma, ele não vai poder atuar como conciliador. E o conciliador também não vai poder atuar como advogado dativo, né? Lembra disso da aula anterior? Então, o supervisor da conciliação vai realizar as audiências preliminares na ausência do conciliador. Se o conciliador, por algum motivo, não puder estar presente, quem vai fazer a audiência preliminar é o supervisor da conciliação. Vai supervisionar todas as audiências preliminares. Zelando pelo esclarecimento das questões fáticas. Almejando a composição das partes. Por quê? Lembra? Qual é o objetivo do GCRIM? O objetivo do GCRIM é propiciar a reparação do dano e aplicação das penas não privativas de liberdade. Substituindo-as por penas recitivas de direitos ou multa. Então, o objetivo dos juizados especiais criminais é o quê? É pena diferente da pena privativa de liberdade. O objetivo é que o autor não fique preso, né? Que as partes entrem no acordo. Para que a pessoa não fique presa, né? Lotando mais o sistema carcerário brasileiro que já está lotado. Então, vão tentar entrar no acordo lá. Ou a composição civil dos danos ou a transação penal. PRDs ou multas. Para que ele não fique preso. Então, o supervisor da conciliação vai supervisionar todas as audiências preliminares. Almejando sempre a composição das partes, né? Quando a vítima comparecer ao cartório pela primeira vez. O chefe de serventia deverá fazer o quê? Certificar tal fato nos autos. E dar ciência do lapso decadencial do direito de representação. Aqui é nas ações penais públicas condicionadas à representação, né? Então, quando começa a contar o prazo decadencial. O prazo decadencial. A partir da ciência da vítima, né? Quando ela descobre quem é o autor. Começa a contar o prazo decadencial, né? Prazo de seis meses. Então, quando a vítima comparecer ao cartório pela primeira vez. O chefe de serventia deverá fazer o quê? Ele vai certificar que a vítima compareceu lá e dar ciência pra ela de quanto tempo ainda falta, né? Dar ciência pra ela do lapso decadencial do direito de representação. Então, vai informar a parte, a vítima, quanto tempo ela ainda tem pra representar. Quando não for possível a realização de qualquer audiência. O chefe de serventia deverá dar ciência imediata aos presentes da nova data para a realização do ato. Então, por qualquer motivo que não possa fazer a audiência. O chefe de serventia vai informar as partes. Ministério Público, Defensoria Pública. De nova data para a audiência, né? E eles já vão sair cientificados. Obtido em audiência preliminar o acordo civil. Renúncia ao direito de representação. Renúncia ao direito de queixa. Ou a transação penal. O chefe de serventia fará de imediato os atos conclusos para o juiz. Para a sentença. E após o juízo da sentença, ele vai cientificar as partes, né? Então, quando for obtida naquela audiência preliminar um acordo civil, né? As partes entraram no acordo financeiro. Renúncia ao direito de representação. A parte não vai mais representar na ação penal pública condicionada à representação. Renúncia ao direito de queixa. A parte não vai mais dar andamento na ação penal privada. Ou a transação penal. Ficou acordado que o autor vai cumprir ou uma PRD ou multa. Então, nesses casos aqui, o chefe de serventia vai fazer de imediato os atos conclusos para o juiz. Para que ele dê a sentença. E depois vai se cientificar as partes, né? Que o juiz proferiu a sentença. Quando houver intimação, serão feitas por cartas com aviso de recebimento. E citação será por mandado, acompanhado de cópia da denúncia ou queixa, né? Nós já vimos isso. E na justiça criminal, sempre vai ser pessoal, né? Citações sempre por mandado. Citações pessoais. O oficial de justiça vai lá e vai citar o indivíduo. Mas as intimações poderão ser feitas por carta, né? Pelos correios com aviso de recebimento. Então, intimação por carta com aviso de recebimento. E citações por mandado, né? Pessoalmente. Oficial de justiça avaliador. No caso de intimações e citações por oficial de justiça em outra comarca, o mandado poderá ser remetido diretamente aos juizados pecinais daquela comarca, por qualquer meio hábil de comunicação, acompanhado da cópia da denúncia ou da queixa, sendo desnecessária a expedição de carta precatória, salvo hipótese de carta precatória vindas de outros estados ou da justiça comum. Então, professor, o que está dizendo aí? No caso de ter que ser feita pelos juizados especiais criminais, intimação ou citação em outra comarca, por oficial de justiça, é desnecessária a expedição de carta precatória, né? Para dentro do Rio de Janeiro, né? Para outra comarca ali dentro do Rio de Janeiro. Então, você não vai mandar carta precatória. Você vai entrar em contato diretamente com o juizado especial criminal daquela comarca, por qualquer meio hábil de comunicação. Aí vai mandar cópia da denúncia ou da queixa, né? Salvo se esses juizados especiais for de outro estado ou da justiça comum. Aí você vai ter que mandar para ele, sim. Vamos dar um exemplo? O GCRIM da capital precisa fazer uma citação ou intimação lá em Petrópolis, né? Sempre esse exemplo. Aí, como é que vai fazer? Ele não vai expedir uma carta precatória para Petrópolis, não. Para fazer a citação ou intimação que seja lá de competência dos juizados especiais criminais de Petrópolis. Então, você vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato por qualquer meio de comunicação, por telefone, por fates ou por meio eletrônico. Vai mandar cópia da denúncia e da queixa para que os juizados especiais criminais de lá de Petrópolis façam a diligência, né? A citação ou intimação. Ele não vai mandar a carta precatória. Agora, se fosse para juizados especiais criminais de outro estado, tipo Espírito Santo ou ao Justiça Comum, aí sim ele teria que emitir uma carta precatória para citação ou intimação no âmbito dos juizados especiais criminais de outro estado ou da Justiça Comum. Vamos lá. Recebendo o mandado de outro juizado, sem tempo hábil para cumprimento, o chefe de serventia vai fazer o quê? Vai estabelecer contato telefônico por qualquer meio com o chefe da serventia de origem, procurando obter nova data, certificando o resultado no próprio mandado. O que você está dizendo aí? Quando ele receber de outro juizado a incumbência de fazer alguma diligência, se ele não tiver tempo mais, já estiver em cima da hora, o chefe de serventia vai fazer o quê? Vai entrar em contato lá com a serventia de origem, pedir uma nova data e depois vai certificar no próprio mandado o resultado, né? Se o GECRIN de lá concedeu uma nova data ou se não. Aí ele vai certificar lá no próprio mandado. O chefe de serventia de imediato expedirá comunicações de baixa na distribuição e anotações no Instituto Félix Pacheco, quando transitada em julgada a sentença ou quando proferida a decisão após a fase preliminar. Quais as decisões? A que homologar o acordo civil, a de arquivamento ou que julgar extinta a punibilidade. Então, nesses casos aqui, quando transitada em julgada a sentença ou decisão que homologar acordo civil, arquivamento ou extinção da punibilidade, o chefe de serventia vai fazer o quê? Vai emitir ofício de baixa lá para o cartório distribuidor, né? E vai emitir outro ofício lá para o Instituto Félix Pacheco. Para quê? Para que fique anotado lá nos registros, né? Isso não vai acontecer quando, salvo pena exclusivamente de multa, atuado depois de paga, o juiz declarará extinta a punibilidade. Determinando que a condenação não fique constando nos registros criminais, exceto para fim de requisição judicial. Então, no caso de pena de multa, depois que paga, acabou. Não vai lá para o Instituto Félix Pacheco para ficar anotado lá nos registros, não. Então, como é que vai se dar isso aqui? Quando transitada em julgada a sentença ou quando tiver uma decisão que homologa o acordo civil e determine o arquivamento ou que julga extinta a punibilidade, o chefe de servente vai fazer o quê? Vai expedir ofício ao cartório de baixo para dar baixa no processo e vai expedir outro ofício lá para o Instituto Félix Pacheco, para que fique anotado lá no arquivo, lá nos registros, né? Salvo pena exclusivamente de multa, que depois de paga, acabou, extinguiu a punibilidade. Não vai ser anotado em nenhum canto, exceto para fins de requisição judicial, né? Que é o Instituto Félix Pacheco, né? Para quem não é do Rio de Janeiro. É um órgão subordinado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e tem como principal função manter e atualizar o arquivo criminal do Estado. Então, ele vai cuidar de toda essa parte arquivística lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Imposto a sanção através de transação penal, o chefe de servente observará o atendimento das obrigações, fazendo autos conclusos ao juiz em caso de descumprimento. Então, o chefe de servente vai ficar acompanhando, né? Para ver se aquele acordo de transação penal está sendo cumprido a contento. Se não estiver sendo cumprido, se o cara estiver dando um caô, Então, ele vai fazer os autos conclusos para o juiz informando que o autor da infração está descumprindo o que foi acordado, né? Aí o juiz vai tomar as providências cabíveis. Acabamos com o GCRIM. Agora vamos entrar nos CEACs, as Centrais de Audiência de Custódia, né? Vamos aqui, começando pelo horário de atendimento. As Centrais de Audiência de Custódia funcionarão de segunda a sexta, das 11h às 19h. Então, o horário padrão é de 11h às 19h. E para recebimentos de APF, para receber os autos de prisão em flagrante das delegacias, de 11h às 18h. É uma hora a menos. No caso de plantão, sábado, domingos e feriados, vai funcionar de 11h às 18h, né? Aqui é um horário fixo. Então, de segunda a sexta, ele vai funcionar de 11h às 19h. Mas só que para recebimento de APF, só até às 18h, né? É uma hora a menos. E no caso de plantão, sábado, domingos e feriados, é um horário só, né? De 11h às 18h. Horário de funcionamento dos CEACs. A gente já viu isso lá nas alunas anteriores, né? Da consolidação. Aqui é um quadro daqueles órgãos que nós vimos na consolidação, né? Várias da infância e da juventude, de 9h às 18h. Com uma hora de atendimento interno, né? Uma hora mais cedo. Porque criança e adolescente tem prioridade, né? A gente viu esses macetes. Juizados especiais, das 10h às 18h. Então, aqui os juizados especiais foram resolver o problema do advogado, né? Dar mais agilidade aos processos. Então, eles vão abrir uma hora depois, né? Das 10h às 18h. Após isso, as serventias judiciais, que tem o horário padrão, né? De 11h às 18h. E a central de audiência de custódia, de segunda a sexta, de 11h às 19h. Para recebimento de APFs, até às 18h. E no caso de plantão, sábados, domingos e feriados, de 11h às 18h, né? No caso de plantão, um horário só. Por quê? Porque a central de audiência de custódia vai tomar conta dos presos ali, né? O cara não tira folga. Então, não tem dia santo, não tem feriado para ele, não tem sábado, não tem domingo. Ele está sempre ali, dando trabalho. Então, a central de audiência de custódia vão ter um horário diferenciado. Vão trabalhar até mais tarde e vão trabalhar sábados, domingos, feriados, dia santo. Então, está aí a tabela de horários. Cadastramento e processamento das audiências de custódia. Como é que vai se dar aí? Vocês vão fazer uma análise minuciosa dos APFs, dos autos de prisão em flagrante. Tanto os físicos como os eletrônicos. Verificando o quê? Registro de ocorrência, comunicação da prisão em flagrante, o termo de declaração das pessoas que prestaram oitiva lavradas no APF, né? As pessoas que foram ouvidas na hora da prisão, tanto o condutor como as testemunhas. Nota de culpa, né? Que é o documento que vai ser entregue ao autor com o nome do condutor, com o nome das testemunhas. O laudo, o auto de apreensão e a decisão do flagrante. Então, você vai fazer uma análise minuciosa do APF para ver se consta todos esses documentos aí. E se não estiver, estiver faltando alguma coisa. Se não contiver todos esses dados, a autoridade policial deverá ser contactada para prestar esclarecimentos. Então, vai ser feita uma análise para ver se estão todos esses documentos. Se não, você vai entrar em contato com o delegado. Ainda, sobre cadastramento e processamento das audiências de custódia. Vai fazer o cadastramento dos APFs, né? Lá no sistema. Incessão dos dados do preso no sistema também. Vai fazer a identificação no APF do que quando o preso for idoso ou pessoa com deficiência. Vai fazer agendamento da audiência de custódia no sistema. E após isso, disponibilizar cópia para quem? Ministério Público, Defensoria Pública e o CEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Assim como a fixação das pautas na sala do AAB e no cartório, em local visível. Então, vocês vão fazer o agendamento das audiências de custódia lá no sistema. Depois, vocês vão mandar a cópia da pauta lá para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o CEAP, né? Secretaria de Administração Penitenciária. E vão fixar as pautas lá na sala da AAB e na serventia, em local visível. A gravação das audiências em formato audiovisual e registro da mídia ficará acautelada para eventual consulta, né? Então, vocês vão gravar as audiências de custódia e depois guardar a mídia ali em algum lugar, né? Para você precisar consultar depois. Vai inserir a decisão proferida pelo magistrado na audiência de custódia no sistema. A posição do motivo que obstaculou a efetivação da audiência no sistema, no caso de não for possível fazer a audiência de custódia. Expedição de mandado de prisão, na imposta de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Extração do alvará de soltura nos casos de concessão do quê? Liberdade provisória, medida cautelar ou relaxamento da prisão. Então, você vai fazer essa extração do alvará no sistema, né? Todo aquele processo que a gente já viu. E o chefe das centrais de audiência de custódia, né? Aqui, ele vai ter as atribuições semelhantes ao chefe de serventia, né? É o gerente aqui das centrais de audiência de custódia. O chefe das centrais de audiência de custódia é o gerente daquele lugar. Então, ele vai fazer o quê? Supervisionar o fluxo dos APFs. Certificar o magistrado acerca das eventuais irregularidades administrativas ou judiciais. Administrar e organizar a documentação, os recursos materiais. E superentender o quê? Os servidores, controlando a frequência, conferindo os requisitos de férias e licença. Então, ele vai fazer toda a supervisão ali da central de audiência de custódia. O chefe da central de audiência de custódia é o gerente daquele local ali. Vai gerenciar recursos, servidores, os documentos. Ele vai fazer toda a supervisão ali dos CEACs. E, por fim, do cadastramento de audiência de custódia no sistema de audiência de custódia do CNJ. A quem caberá esse cadastramento? Caberá o magistrado que presidir a audiência de custódia. Ou o servidor que o assessora, né? Os servidores que assessoram o magistrado. Ele vai fazer o quê? A inclusão de dados no formulário eletrônico do sistema de audiência de custódia do CNJ. Preferencialmente após o término da audiência. Então, quando acabar a audiência, o magistrado ou os servidores que o assessoram vão inserir lá no sistema do CNJ os dados referentes à audiência de custódia. Preferencialmente após o término da audiência, né? Se não for possível, ele faz depois. Mas, ele vai fazer isso preferencialmente após acabar a audiência. Sintax CNJ, né? Sistema de audiência de custódia do CNJ. Então, vai caber ao magistrado e os servidores que o assessoram. A inserção dos dados lá. E acabamos a consolidação, pessoal. Última aula. Acabou. Finish. Passamos por toda a consolidação, né? Tudo extenso. 11 aulas, mas não muito grandes. E também não muito complicadas, né? Onde você viu o dia a dia do serventuário lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Consolidação bem importante. Várias questões na prova. Então, estude. Então, pessoal, é isso. Se você estiver gostando do nosso curso, se ele for útil para você de alguma forma, se no canal tiver notificações, deixe seu like. Coloque algo nos comentários. Dúvidas, sugestões, reclamações. Mais informações. Questões, dicas. Lá no Instagram. Lembrando que ainda tem aula de exercício, hein? Oi da noite. Se você estiver vendo posteriormente, vai estar aqui em cima no card. O link aqui na descrição do vídeo vai ter os slides dessa aula. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação. Saúde. Saúde. Saúde.